Música Clique Noite em mais um evento aqui na região do grande ABC Paulista Hoje no primeiro encontro dos empreendedores do ABC Aqui ao meu lado está o Sandro, ele que é empresário aqui da região do grande ABC Tudo bem Sandro? Tudo ótimo, boa noite para quem assiste a TV Mais Sandro, como é ser empresário em Santo André? Olha, é uma região que está crescendo muito Passamos por alguns momentos difíceis, mas a região está crescendo E para o nosso segmento de gestos e imóveis planejados A gente está em alta, o ano está prometendo muito E hoje aqui no primeiro encontro dos empreendedores do grande ABC Quais são suas expectativas? Olha, fazer o evento vai ser muito bacana Eu já conheço o pessoal que vai fazer, dar a palestra É um amigo nosso particular, né? Então é um network onde a gente vai conhecer bastante empreendedores aqui E trocar ideia, tentar fomentar a cidade aqui de Santo André Teve crise aqui em Santo André? Olha, tivemos, né? Inevitável, um país como um todo passou por uma crise Mas eu acho que todo mundo conseguiu Quem conseguiu passar por ela Eu acho que daqui para frente o mercado vai estar em ascensão E a gente vai conseguir esquecer esse momento difícil que passamos Aqui ao meu lado o Eliel de Freitas Ele que é empresário no segmento de imóveis sob medida Me diga o que você está achando, o que você acha desse primeiro evento Esse primeiro encontro de empreendedores aqui na região do grande ABC Paulista Ah, muito bom E eu fui convidado pelo pastor José Carlos de Miami Que a gente já se conhece há muitos anos, né? E ele me chamou e eu com todo o coração aberto vim Porque é muito bom de conhecer pessoas novas E abrir o nosso leque de negócios, né? Network, né? Yes Bom, você conheceu o pastor nos Estados Unidos Você foi empreendedor por lá também? Sim, sim Trabalhei lá, tive uma empresa de reforma de máquinas de revelar fotos A gente teve um galpão lá E depois acabou o ramo de fotos por causa da foto digital Aí nós começamos com outras coisas Aí eu fui para o ramo de imóveis Aí aprendi a fazer imóveis lá Voltei para o Brasil Aí quando voltei para o Brasil Aí comecei a fazer imóveis aqui no Brasil Qual que é a diferença do Brasil para os Estados Unidos? Ah, depende, né? Se for no ramo, no trabalho No trabalho eu não sinto tanta Porque você tem que trabalhar aqui Como você tem que trabalhar lá Agora, a maior diferença que eu vejo nos Estados Unidos É a segurança, é a paz, é o conforto É a maneira que você vive lá Você vive com uma maior tranquilidade do que no Brasil E você viveu durante a crise nos Estados Unidos? Eu saí de lá, começou a crise Eu não passei aquela crise nos Estados Unidos Que em 2005 eu vim embora Mas eu não passei aquela crise Mas os anos que eu passei lá foi muito bom Foi tranquilo, graças a Deus E teve crise para você aqui no Brasil agora? Não, graças a Deus não Todo mundo falando em crise Todo mundo falando em crise Eu não procuro trabalho Então Deus abre as portas A gente faz um trabalho bem legal E um cliente indica o outro Todo dia o telefone tocando E os clientes chamando Eu não faço nem cartão Tive que pegar no carro o cartão Porque eu não ando com o cartão Como que é ser empreendedor aqui em Santo André No ABC Paulista? É legal, eu tenho vários clientes em Santo André Inclusive agora, semana passada Acabei um apartamento que a gente estava fazendo aqui Um projeto Hoje mesmo já comecei um novo projeto em São Bernardo Então a gente está bem por essa região também Tchau 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 Tchau, tchau.